Muito bom dia! Olha o eco. Não é o leco não, é o eco. Falei errar, quase que eu bugo. Você viu né? Você viu né? Fui falar quase que eu bugo. Bom molecada, hoje o vídeo vai ser na academia, porque a gente tem uma parada que não se vê todo dia. O que que acontece? O leco, ele treina normalmente uma hora por dia. Só que da quarta-feira e sábado, ele treina umas três. Ou seja, ele triplica o treino porque ele vai treinar uns negócios lá junto. É porque assim, são sete dias na semana eu não consigo dividir tudo. Aí no dia de quarta e sábado eu tenho que fazer ombro, trapézio e perna. Isso. E acontece que o nosso amigo Rodrigo, o Uber, bombado ele simplesmente vira e mexe e chama a gente pra treinar. E ele fala né? Ah, quando o leco estiver aí, chama pra treinar. Só que o leco já chamou ele uma vez. E ele arregou no treino de perna. E eu já também chamei ele pra treinar comigo, perna. E ele arregou. Ele não foi no treino de perna. Aí ele viu o vídeo, a gente zoando ele e falou, não, pode me chamar que agora eu vou. Pode me chamar que agora eu vou, que eu vou treinar. Só que ele tem o costume de fugir. Ele tem o costume de, sabe, falar, não tô aguentando. Então o que eu vou fazer? Hoje eu vou treinar a perna. Vai demorar uma horinha assim, mais ou menos também. Que é o tempo do leco treinar o ombro dele. E aí quando for pra treinar a perna, eu vou tá lá filmando tudo pra vocês. Se o Rodrigão arregar, chorar, a gente vai filmar aqui. O Luquinha, se ele quiser, mano, você pode até voltar de Uber pra fazer um almoço, porque o bagulho lá vai demorar. Ficou uns 3 dias lá? Vai, os caras demoram. Tá, então bora. Vamos ver o que que dá. Então é isso, molecada. Hoje o vídeo vai ser destruidor. Não pra mim, graças a Deus. Porque eu vou só olhar e filmar e obviamente zoar, porque esse é o meu papel aqui nesse vídeo. E eu queria falar também a respeito do way que a gente tinha comprado, que eu falei que custava 160 reais. E aí a galera falou o Edu, você tá sendo roubado. No site custou 80. Não é isso, gente. É que o Luquinha queria de morango. E eu também queria te provar o de morango, pra ver se era gostoso. E o de morango não tinha no site. Então eu tive que comprar no Mercado Livre, que era bem mais caro. Ou seja, eu comprei de outra pessoa. Comprei de um revendedor. Mas... Não tem revendedor da gestão. Provavelmente é o que vamos falar. Alguém fez drop. Comprou o drop. Alguém comprou e tava revendendo. Sim. Então eu tive que comprar sim, por isso que saiu mais caro. que eu queria lá no site deles. Aí eu comprei por outro lugar. Por outro meio, né? Pra provar mesmo. Pra ver se era gostoso. E tá funcionando. Tá bebendo? Tô. Gostei. Gostei dele. Então é isso. Por isso que eu paguei mais caro. E ainda tinha gente falando que era publicidade. Não. Não ganhei nada. Não fui pago pra falar nada. Simplesmente fomos comprar e provar mesmo. Pra ver de qual que era. Mas ó, vou avisar o Rodrigão agora, que eu tô indo. Pra ele não ter choro. Acabei de falar. Tô chegando em 15 minutos. Bora. Chegamos. Cadê o Rodrigão? Será que ele fugiu hoje de novo? Porque hoje é o dia dele fugir. mano. Mas é tranquilo. Agora moleque eu não tranco não. O cara fica 3 horas na academia. Eu fico uma ali malemar. Tá louco. O que que tá rindo? Nada. Você falou que ficou 3 horas, mano. Você fica assim. Não, eu ficava antes. Mas é porque eu tava fazendo esteira também, né? Era pra emagrecer. Agora eu não faço mais. Então agora fica um pouquinho menos. Umas 2 horas e 40. Não, brincadeira. Olha ele aí, ó. Arregão. Arregão ele. Correu. Pensei que ia correr de novo. Jamais. Aquele dia aqui não deu. Não deu tempo. Mas hoje... Rodrigão, queria te desanimar não? Vou fazer meu treino de perna enquanto vocês fazem ali o ombro. quando eu terminar lá, eu vou até vocês. Eu vou estar filmando tudo aqui, ó. Se você chorar, eu vou filmar. Mas só eu vou chorar? Eu não vou chorar não. Vamos fazer o treino. Vamos fazer o treino. E aí? Bom? Bom? Bom. Bom? Bora. Ele tá nervoso, ele tá nervoso. Eu tô vendo ele. O legal é que tipo assim, ele tenta passar uma pose assim que ele tá tranquilo, que ele tá de boa. Só que ele não tá. Conta aqui pro pessoal, Rodrigo, o que você falou pra mim? Esses dias aí. O que? Que você fugiu de perna? Não, não. Aquele dia eu não vim porque eu tava... Não deu, não deu. Tava compromisso. Tinha compromisso, não deu. Acho que é outra coisa que ele fala. Você fugiu dos treinos de perna por um aninho aí? Fiz. É, um ano. Eu só treinava a parte de cima, a parte de baixo não treinava. Então a gente vai recuperar. Não, agora a gente vai recuperar. É porque você jogava bola? Dois treinos... É, eu jogava oito a bola, eu jogava o salão, aí vim boa. Pô, mas agora tem que recuperar, né? Dois treinos de perna por semana. Pô, mas é normal. Tem que fazer a semana toda de perna agora pra correr atrás do Luiz. É, tem que fazer só duas partes. Ficar um mês assim só. Ui, né? Um aninho só perna e esquecer pela lá de cima daí. Aí a hora que igualar eu volto a fazer, né? Isso. Eu já treinei perna minha vida toda. 150 quilos pesava. Só a parte de cima devia ser no mínimo aí uns 120. Você tem panturrilha de cara que anda de bicicleta. Então, aí eu já treinei, já... Parece andar de barra forte. Já treinei há décadas, entendeu? Então, tá tranquilo com as minhas pernas. Tá de boa. Porta do desespero. Ó, combinado então. Vou fazer ali meu treino de perna rapidão. A hora que eu terminar, eu desço. A gente vai dar uma aquecida pra brincar. E vou dar um help dos caras. Vou observar o treino e vou filmar tudo pra vocês. O que aconteceu foi o quê, gente? Eu cheguei lá e mostrei eu comprando as coisinhas pra fazer a refeição livre. Aí o Rodrigão falou, ô, eu quero participar com vocês, né? Aí eu falei, pô, você quer participar com nós, mas não quer participar da luta? Tem que participar da luta também. Aí ele falou, não, eu vou. Falei, beleza. Daqui a pouco eu vou, tá? Beleza. Quero ver se tirar esse bonezinho da frente da cara aí, porque eu quero ver sua cara de sofrência. Agora vocês estão vendo, eu estou de ontem, eu mudei a aparência, melhor, porque você vai fazer uma horinha. Uma horinha, daqui a pouco eu encontro vocês. Vou fazer um pouquinho de ombro só, dar uma aquecida só. Vou dar uma moe na perna. Oi, você vai correr já, mas tá correndo já? Não, dar uma aquecida, fazer um ombro um pouquinho, vou fazer perna. Não é aquecida não, cara. Queria falar ali, o Leco leva sério o negócio. É, tá bom, vou fazer o treino dele. Eu estou com ele, eu vou fazer o treino dele. Falei para você, o dia que vocês forem na minha academia, a gente vai fazer o meu treino, entendeu? Eu vou chamar ele também. Vou fazer o desafio dele também. Mas qual que é o benefício? Você está vindo aqui com a gente, você vai participar da nossa refeição livre. Qual que é o benefício de eu ir lá na sua? Me dê um benefício bom, que nós vai, semana que vem. É, né? Vou lavar seu carro em uma semana, de graça. Não, não, daí eu não lavo, não lavo rápido, você tá de boa. Não, vai, pensa alguma coisa, então, você, o que você quer de benefício. Mas o desafio da pimenta, você tá louco, valeu, tudo foi, ó. Mas um monte de moleque, um monte de moleque fez, eu, por exemplo, fiz o da pimenta sem ganhar nada. Mas você é dono do canal, né? Não, mas os meninos participam também e não ganham nada. Mas eles colocaram um pedacinho só na boca, eu coloquei uma inteira. E a próxima que vai ter aí, eu tô sabendo que é brava também. Estou chorando já, estou chorando já. Porque eu perdi. Nada, vai lá, vai lá treinar, vai. Não, vocês vão demorar muito. Os caras começaram aqui, eu vou subir lá em cima rapidão. Cadê o Luquinha, mano? O Luquinha podia treinar comigo. Já foi, já. Deve estar fazendo esteira. Só esteira? Ele começa com esteira, às vezes. Loucura. Olha aí, gente, 11h37. Vou começar o meu treino agora, vamos ver que horas que eu termino. Que treino que dá o seu? Pernas. Não, tá louco. Não, Luquinha, vamos acompanhar? Eu fiz uma de perna. Ah, de novo. Não, eu tô doido. Dois dias seguindo perna, minha perna tá destruída. Não é nada. Nossa senhora. Você consegue, eu confio. O que você fez ontem? Foi costas. Então, vamos ver bíceps hoje. Tá louco, seguiu o meu calendário. Manhã vai doer. Manhã vai doer mais, vai ser o do Rodrigão. O bagulho tá brabo, assim. Quando começa a tremer ali, ó, é porque o bagulho tá brabo. Mas ainda ela não tá no máximo, não. Porque quando tá no máximo, o lego morde a boca. O beiço, eu ia falar. É muito ruim de olhar na parte da frente, velho. É ruim? Demais. Eu nunca sei quanto que solta o ar e quanto puxa. Na hora que você desce, você puxa. É só que você solta. Tá vendo como que aconteceu o nome das paradas, molecada? Descobri agora que esse daqui que é o lego press. Olha aí, ó. Tá descrito aqui. Esse daqui já é um pouco mais fácil pra mim. 117 cento tá leve. Vou colocar aqui. Aqui eu faço os dois. Eu faço esse e faço panturrilha também. Porque aqui na Smart não tem a paleta de panturrilha. Tá muito louco aqui. Olha que conta. Normalmente eu perco a conta. Mas aqui fala a conta. Meio dia e 24. Treino finalizado. Os caras tão treinando ali ainda. Nem chegaram na perna. Mas agora é o momento de acompanhar o treino deles. Vamos ver se o Rodrigão vai sair aqui destruído ou não. E aí, amigo? Falta muito pra chegar na perna? É, falta mais um depois desse. Aí começa a perna. E já tá sofrendo já? Eu também. Eu também tô. Aí, ó. Os caras tá aqui, tá? Odeio fazer esse negócio. É a hora. Eu não gosto, não. Eu gosto de todos. Mentira. É verdade. Eu gosto de fazer todos. Aí, lógico. Dependendo do treino que você vai fazer, é mais cansativo. Aí, tipo, se não é que você não gosta. Aí, você fala, nossa, eu vou ficar cansado. Aí, dá uma desanimada. Mas eu gosto de fazer todos. Gente, eu não tô encontrando o Luquinha em lugar nenhum. Mas eu tenho quase certeza de onde ele tá. Posso estar enganado. Mas eu acho que ele tá aqui. Que milagre. Ele não tá aqui, mano. Ele tá treinando. O quê? Eu jurava que eu tava na cadeira de massagem. Ô, louco. Fih, tá desconhecendo eu? Fih, tá louco? Daqui a pouco. Daqui a pouco tamo lá. Coloca ali, vê os batimentos. Deve estar em 160, 155. Vamos ver, vamos ver. Prequência cardíaca piscando. 157. Quase, hein? Mais um pouquinho, mais rápido, não. Pra chegar em 160. Daqui a pouco, ó. Aí, ó. Fica assim, mantém assim. Pra queimar. Se eu odiar fazer isso daqui. É ruim. Não é bom, não. Não, mas quando eu tava gordo, eu fazia muito isso daqui. No começo, eu não conseguia fazer nem 5 minutos. Fazia 2, assim. Aí, depois, vai melhorando, sabe? Mas já? Já. Já é o dia da refeição livre? Por quê? Tem uma pizza aqui, ó. Uma luz doelada ainda. Mandei pro Portuga, né? Que a gente veio aqui hoje com o Rodrigão. Porque da última vez o Portuga veio, o Rodrigão não veio. É, ele mandou um áudio aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês ouvirem. Rodrigão treinando perna. Só treina abraço, só. Rodrigão treinando perna. Só treina abraço, só. Portuga, vem treinar perna com a gente aí hoje. Dá tempo pra você chegar aqui ainda. 10, 15 minutos, você vem aqui. O que ele falou? O Rodrigão só treina perna. Ele é folgado aqui, ele zoou também. Não, ele falou o Rodrigão treinando perna. Só treina abraço, só. Filmou ele fazendo outra coisa que não é perna ainda. O outro vídeo, ele zoou também. Aí era pra ele vir essa. Eu não sei por que ele não veio. Não deu, cara. Eu odeio. Ele ficou doente. O dia do vídeo, ele é aquele que participar também, né? Não, o dia do leite dele é todo dia. Ele não faz dieta. Ele tá liberado? É, ele não faz dieta não. Acabou agora? É o último, né? Acabou, é o último, cara. Qual que é o primeiro exercício de perna? Leg, aquele lá que você tava fazendo lá. Leg press? É. Eu confundi os nomes. Onde é o 45? Aquele que eu fiz lá, aquele que eu fiz lá primeiro era qual? Qual que você fez? Aquele leg que você levanta, que é a perna pra cima, aquele é o 90. Como chama? 90, leg 90. Ah, eu chamei. Você estica a perna pra cima, né? Eu pensava que aquele era leg press. É, leg press também. Só que o que muda é o ângulo. Um é 45, um é 90. Não, eu falei certo então. Falou. Tá fazendo esse? Tava. Deixa eu ver. É pesado. Como tem puxa aqui? Aí. Pode colocar mais perto. Aqui eu tô fazendo com 112. Vamos ver, eu só vou começar aqui pra ver. É, aqui é mais fácil mesmo. Eu acho que dá pra colocar todos. Dá pra colocar todos? Acho que dá. Não vou colocar agora. Vamos ver primeiro. Não, eu cheguei aqui, eu não aguentei mais. Eu comecei pelo outro, ó. Acho que a roda é mais difícil aí, né? É, a roda é mais difícil. Esse aqui é mais tranquilo de fazer. Não, esse é muito mais corpo, vaca com as costas junto. Minha virilha tá comendo aí. É, Rodrigão. Começou bem. Daí tá mais leve, né? Esse leg aqui é mais fácil de fazer do que o outro lá. Vamos fazer, né? Fazer os dredos leve. Vamos seguir. Vai seguir o mesmo peso também? Igualzinho? Aí é loucura. Vamos ver, ó. Eu segui nele. Segui logo, agora eu segui. O Rodrigo já tá nervoso até, ó. Tá até bravo. Tá tremendo o meu pai ali, ó. Aqui não dá pra arrumar não, né, Rodrigo? Tem como... Aqui conta. Lá. Mas pode fazer 12 também, danado. É o que aguentar, na verdade, né? Até a falha, né? É, na verdade, entre aspas, eu não faço até a falha, certo? Eu era. Ah, mas fazer 20? Não, é até você cansar. Dependendo do peso, você faz mais. Se você colocar metade disso aí... Conversa não, Rodrigão, vai. A menos peso, você vai colocar. Conversa não, Rodrigão. Se você colocar ali 90 quilos, 90 quilos ali, fazer 30, se você fizer até a falha, é a mesma coisa se você fazer 15 com 150. O importante é falhar, não importa a quantidade. Ó, compartilhando o suor agora, ó. Um soa, daí o outro senta, aí limpa com a camiseta. Você precisa de treino. Treino é treino, né? Exato. Mais um, mais um, mais um, mais um. Aí, mais um. Oi, vai sair cambaleando hoje. Opa. Esse é de boa, eu quero ver lá em cima. Vai fazer agachamento? Não. O leque não faz agachamento, gente? Não, eu não tô fazendo nesse, né? Eu tava fazendo no anterior, já na guiada, ó. Volto lá uns um pouco. As perninhas do Rodrigo, tremendo. Ah, não tem como tremer. Não, tremer é o resultado. Se tremer é porque tá treino. Não olha pra lá não, olha pra mim, pô. Olha pra mim. Isso. Tá olhando ali pro bagulho pra contar? Fica de boa, conta a cabeça. Fala lá então, 10, 9. Vai, até a falha. Até a falha, não. Desce mais devagar, pô. Aí, ó. Foi, foi. Valeu a pena fugir os dois anos? Não valeu não. Tá ligando em cada treino que eu não fui. Vamos lá, vamos zerar. O leque disse que vai zerar o aparelho. Colocou no máximo. Vamos ver, vamos ver. Ai, vai dar ruim. Certeza, cara? Certeza. Então zero ali, ó. Você não zerou tudo. Aqui? Aqui vai ficar mais leve. Então, mas zero ali pra ficar mais pesado aí, total. Agora o bagulho ficou louco. Nu. Quantos quilos? 180 com mais 6? 186,5. Quanto que eu fiz na outra lá? Na de cima? 160? 180 a cada lado, né? Mais duas só. Vai. Mais uma. Mais uma, mais uma, moleque. Puxa. Oi. Rodrigão, faz seu nome, moleque. Máquina zerada. Olha os dois anos aí, ó. 2. 2. Hoje a destruição vem. 10. Quer comer churro com mais sábado? Bora. Quer comer chocolate? Bora. Importado? Bora. Então vai. Mais um. Fechou. Vai lá, Luquinha, tenta aí. Você tá doido, rapaz? Quer me matar? Deixa, Luquinha vai tentar, Luquinha vai tentar um. Vamos só. Eu não posso, porque eu já fiz hoje, senão eu te penco. Quantos quilos tem aqui? 186,5. Como se fosse uma alegre, esse aqui. É, sai correto. Tá muito bom, hein, moleque. Ó, cai-se. Ó, tá aguentando, tá escondendo o ouro, tá vendo? Vai. Aí, ó. Ah, vai que vai. Vamos ver se faz 15. Tá falando, tá escondendo o ouro, ele que faz o ouro mole. Eu prefiro colocar mais pra baixo, porque daí você consegue... Você consegue fazer o ouro mais certo. Porque, ó, se eu olhar aqui, tem que fazer o ouro de 90 graus, ó. Ele não tá, ele não tá deixando de 90 graus, tá ficando assim, ó. Como é se, vai pra baixo aqui? É, porque daí você consegue descer mais. Ah, por isso tá mais fácil. Não é que é mais fácil, ele não faz o ouro completo, aí você cansa a mão, você viu? Ah, então... Então é mais fácil. Resumindo, é mais fácil. É, bem mais fácil, né? Porque eu fui fazer essa última aqui, rapaz. Faz agora, é certo. Olha lá, ó. Ó, desce, desce. É mais? Não, não, não. O que se pisa é bem fácil, filho? Não tá. Viu? O roubado tava melhor. Não, é isso que eu falo pra você. Que às vezes a gente rouba, e aí fica mais fácil. É, não vê mesmo. Nossa, essa aqui eu vou falhar, velho. Já fez, não fez? O quê? Foi três já. É quatro, filho? Ah! Ah, já joelho. Os caras não param, moleque. Diz dele que tem mais seis aparelhos depois desse aqui. Explica, porque fica a hora do bagulho. Por isso que de quarto, sábado, fica destruído. Cansa demais, mano. A gente vem pra academia pra se restabelecer, e dá nisso. Rodrigão, mais três. Coisa pra pra não pôr. Consegue. Foram dois anos. Merece cada uma. Até 20. Foi, foi. Até 20, você tá louco? Eu tô no 15 aqui, até 15 só. Quem faz 15, faz 20. Subi a escada agora. Agora é o teste final. Quero ver eu descer depois. Tá subi a escada já. Mas eu tô assado. Foi só a primeira, hein, Rodrigão? Só a primeira, só. Tá leve. Rodrigo já tá pensando, você devia ter fugido de novo. Não, mas só um pouquinho mais barulho. Próxima, molecada. Ô, tô acompanhando aí, hein? Primeira só, filho. Depois tem que fazer com uns 280, então. Tem que subir? Óbvio, vai subindo. Aí não. Aí, deixa eu aí, que aguenta. Vamos ver até quando a gente vai aguentar hoje, né? Vamos ver até quando a gente vai aguentar hoje, né? O bagulho tá feio aqui já, molecada. Falta 5 ainda. Falta 5 exercícios? Falta 5 exercícios. O cara tá mesurita ali já. Tenho certeza. Você tem que comer mais de manhã pra fazer esse treino. Tem que falar que é só a Nutri. Dia de treino assim, você tem que comer o dobro. A questão é... É a intensidade do bagulho, mano. Você fazer ombro antes de trapézio, é quebra as pernas. Não, mas coloca um carboidrato mais aí pra dar um gás. Aquela chocolatinha ali, com o bolo de pôr você na farmácia. Não, obrigado. Rapidão, mano. O gás volta. Ó, Rodrigão, até tirou o boné, filho. Aceitou a careca. Costa a cabeça, costa a cabeça. Nem costa, mas o músculo das costas não deixa. Costa não deixa. Vai, Rodrigão. Esse bagulho vai ter pastel. Hum, pastel? Pastel. Churros. 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 Pizze. Burgão. Tem que ensinar umas coisas gostosas, realmente, sábado. Tá longe ainda. Tô achando que o leque não vai aguentar, não, molecada. Tá com 240. O leque tá assim, ó. Tocca, ticca. Tocca, ticca. Tocca, ticca. Mais 10. Mais 10 nem cabe, mais 10, gente. Aham, tem em cima. Quer que eu suba aí? Pode subir. Paz. Celo. Churros. Churros aí. Ai, caramba. Pega essa fã. Filmou, hein? Normal. Eu conto. Ai, nossa, não vou me trair. Um. Dois. Três. Vai. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais uma só. Mais uma, mais uma, mais uma. Oito. Nós não quer morder aqui. Nós não quer fazer um vídeo igual de crossfit. Quem faz oito, vai vinte. O que eu falo? Quem faz oito, vai vinte. Não, melhor parar. Fazer aqueles vídeos de crossfit que eu tô se machucando, não dá não, né? Mas eu tô gravando aqui, ó. Opa. Diferente. Tá falhando já. Um. É dois. É três pastéis. É um burgão. Cinco com brigadeiro. Seis com chocolate. Sete é água. Pra dar uma balanceada. Oito. Uma coca deia. Aguenta mais? Dez. Aí sim. Nove. Dez. Nossa. Dez. Falta só mais quatro. Exercício, né? Que aqui já é. Olha os caras descendo, moleque. Ô, velho. Tá vendo? Por isso que eu prefiro ser gordinho. É muito mais gostoso ser gordinho. Ah, e você? Me escolher esse vídeo. Ah, vai falar que não era gostoso comer. Ah, eu sempre comi. Mas agora eu tava comendo e não tava conseguindo perder o peso que eu tava ganhando. Chega já, né? Tô cansado já. Falta quatro. Não era cinco? É. Agora é quatro. Não era três, quer dizer? É, falta agora a flexora. É, faltam uns quatro, eu acho ainda. Quatro? É. Não fez posterior ainda, mano. É, mulher corte. Tem que correr atrás, né? Se quiser, o Rodrigão tá precisando parar de andar de calça. O Rodrigão nem anda de shorts. Nunca vira de shorts na minha vida. Toda vida de calça. Falei algo, né? Achou que eu não tinha percebido, né? É igual aqueles caras que quando eles ficam usando roupa larga, 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 larga. Agora que os caras colocam a roupa slim, parece o corpo total. Eu tô usando calça, calça, calça. Quando eu tirar, colocar uma bermuda, vocês vão vir. Tá falhando já. Ai, molecada, não tem como eu gostar desse deco, não. Olha isso, os caras estão sofrendo. Vou fazer panturrilha aqui, ó. Só de raiva. Caramba, tinha alguém brabo aqui, hein? É mó difícil fazer aqui, velho. Nunca tinha feito. É mó difícil? É um pouquinho mais alto, claro. Não, tipo assim, tá leve. Eu faço lá. Eu também. Mas é que tá leve e tá, tipo assim, ruim. O meu é mais peso. Ah, tá, entendi. Não, mas o meu é mais peso. É, ao mesmo tempo que tá leve, é um... Tenta, deixa eu ver. Ah, agora eu vou conseguir. Não, só uma. Olha como que é ruim. Ah, mas tem que ficar quando tá longe. Tem que deixar ele mais perto. Que é pra você não... Ó, aí você fica com o joelho dobrado. Aí, ó. Aí você mantém esticado. Aí sim, você faz, ó. Mesmo assim é ruim, ó. Não, assim é de boa. É porque você tava muito longe. Aí você não tinha o espaçamento aqui pra... Deixa eu deixar a perna reta pra erguer com a panturrilha. Tenta assim pra você ver, ó. Então eu faço no outro, é mais fácil. O negócio é você deixar a perna dobrada. Aí levanta. Aí agora você faz só com a panturrilha. É, melhorou um pouquinho. Mesmo assim é ruim ainda. O outro é melhor. Pelo amor de Deus. Que negócio. Sem a cunha é bom. Não é não. Gente, eu nunca vi esse sol bater aqui na academia. A gente tá num horário muito nada a ver. Eu nunca vi esse sol bater aqui. Eu não sei o que. Uma hora da tarde, Leco. Ah, mal. Cara, a gente... Achei que a gente tinha visto vindo umas 10 horas. Chegou 11 e meia. As caras falaram, mas era 10. Tá 4 horas. 11 e meia. 11 e meia? 12 e meia eu comecei. Pô, os caras tá caindo sozinho. Coisa pior que eu caí sozinho, mano. Parecia que não tinha banco. Eu achei o banco. Os caras não, o cara, né? Porque o Rodrigão tá de boa ali, Leco. Não, mano. Olha lá, tá de boa. Tá nem suando. Não, não. Suando você exagerou, cara. O cara tá molhadaço aqui, ó. Bom, mas tem que explicar. Tá pior condicionado do suando. Vai, vai, Rodrigão. Consegue, cara. Lembra do pastel. Pastel. Cara, o estacionamento não tá pegando. O cara ficaram 2 horas na academia e agora a gente tá tentando cadastrar aqui o negócio e não funciona. Eu pedi um real pros meninos ali, mas não dá também, porque é só o cartão. O cara tá tentando cadastrar com o celular dele ali. Senão a gente vai ficar pra fora. Passou. Passou. Que louco, vou usar seu cartão. Tá louco? Tá clonado, tá clonado. Tá clonado agora. Tive que colocar o meu cartão no celular do Leco, mano. Porque no meu Apple Pay não funciona. Minha Apple tá nos Estados Unidos, aí eu não consigo colocar o meu cartão. Mas no dele deu. Mano, nem sabia. Muita tecnologia pra mim, mano. Não sabe desse bagulho não. Pô, sempre usei lá nos Estados Unidos. É que aqui tem que ficar colocando cartão. Que da hora, mano. Eu não sabia disso não. Eu não sei por que não funciona. Aí consegui me pagar daquele jeito ali, porque senão a gente ficar aqui esperando pro Luquinha voltar. Porque o Luquinha sai com o carro do Rodrigo, aí a carteira do Rodrigo tá lá. E ainda por cima, eu tô sem carteira. Não conhecia isso. É que eu não sabia que tinha pra Samsung. Tem. É, Samsung Pay, mas eu nunca tinha usado. Ah, não. Depois que você coloca o seu cartão, você nunca mais usa o cartão, não. Eu posso fazer isso na maquininha de loja também? Sim. Que da hora. Pô, aquela ali é uma maquininha de loja. Mas como é que funciona? Tipo assim, eu uso esse bagulho aqui, eu posso usar todos os cartões meus aqui? Se você quiser colocar todos, você pode. Mas daí, tipo, a fatura vai vir normal no cartão lá. Eu não vou ter que pagar nada pra você. É o seu cartão. A diferença é que o chip que você vai usar não vai ser do cartão. Vai ser do celular. Que da hora, mano. Eu não sabia, não. Eu nunca tinha deixado isso aqui ativado. Eu desativava. Agora vai ativar em todos. É, agora fica mais fácil, pô. Não, não precisa de carteira. É, já tá com... Porque normalmente, dependendo do lugar, eu não saio com carteira. Eu só saio com RG. Aí agora fica o cartão no celular, né? Sim. Que da hora, mano. Eu não sabia, não. É, eu tenho que ver porque com o meu não tá pegando. Vamos testar de novo o cartão virtual do Leco. Que, na verdade, é o meu cartão. Oi, já. Absurdo. Tira depois, tá? Tá. Finalizado. Graças a Deus. Saí da academia. Foi o dia que eu mais fiquei na academia. Vamos sentar aqui. Tá pronto já. Saladinha? Tem saladinha? É. Ô, Rodrigão, fala a verdade, ó. Fala a verdade. Por que ele não tá com a cara de batida esses últimos dias? Olha, eu achei que ele tinha terminado de acordar. Eu falei pra ele. Ele perguntou, você acordou agora? Eu falei, não, cara. Ele tá batido por causa da dieta. É? Baixou o carbo bastante? Menos de 50 gramas de arroz e... Olha isso. Umas 30 de feijão. Você tá triste, não? A açúcar cortou também, né? É o açúcar. O açúcar já era meio cortado, assim. Não era, não. Não, totalmente. Mas, assim, gente, não é só doce, assim, que você come, que tem açúcar. Tem um monte de coisa que você... Que tem carbo, né? Tem dor de cabeça, não é? Não. Dor de cabeça... Geralmente você fica meio mortando lá. Eu, normalmente, nunca tenho dor de cabeça. É, Luquinha. Se não passar em uma semana isso aí, eu vou mandar ele seguir a minha dieta. E ele não vai ter nem escolha. Ele fala, ai, tem coisa, a sua dieta é diferente. Falei, dane-se. Não. Tá afetando a nossa vida aqui. Não, afeta tudo aqui. Porque a gente tá gravando aqui os negócios, tem que fazer correria, aí ele tá assim, ó. Ô, Luquinha, pega o negócio lá. Aí ele tá. Aí ele tá assim, ó. Não, não, não. Pera aí. Ele tá... Não, 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 não. Tá bom, tá ali. Parece um gato de novo, quando eu tô novo, hein? Um gato de novo, né? Maldrigão tirou de letra, véi. Achei que ele ia dar uma regada, pá. Mas não, o bichão foi brabo mesmo. O negócio é a intensidade, né? Tipo, duas horas na academia é muita coisa. E o moleque faz esse negócio aí toda quarta e sábado. E eu nem me atrevo. O meu objetivo nem é esse. Não fica monstrão. O meu objetivo é emagrecer saudável. O Rodrigão me falou que quando treina a perna, baixa a imunidade. Treina a perna muito forte, baixa a imunidade. Você tem o corpo moleque, cara, que a gente fica com 50. Eu sou ruim de perna, né? De exercício. Eu sou bom, mas agora eu tô focado mais no exercício de perna. Antes eu lutava. Fiquei dois anos sem treinar, né? É dois, não era um, não? Não, eu fiquei dois anos sem treinar. Eu não faz... Teve um ano que eu fiquei sem treinar a academia. Depois eu voltei e não treinava tanta perna. Eu fazia mais braço. Ia fazer uma vez por mês, duas vezes. Que isso. Daí depois que eu comecei a treinar sério, menos que eu vi qual que era. Falei, não, eu tenho que treinar. Senão, você... Aí você paga o preço, né? Achei que você ia sofrer mais. É que da última vez... Não, da última vez você correu, né? É que hoje eu tava gravando, você não fez corpo mole. Mas da última vez você correu. Não, eu tenho que correr. Correu sim, Rodrigão. Correu. E eu não tô falando nem da semana passada, não. Da última vez que ele treinou com o Leco. Ele correu, deu uma regada assim, falou... Ai, não, vamos ver quando eu vou ver, o que mais? Agora vamos almoçar. Mas, ó... O que eu tava falando é verdade. Olha ali a cara dele ali, ó. Brisando na maionese. Eu sei como ativar os seus ônibus. Prepara que hoje, na hora que você estiver menos atento, eu vou chegar na lutinha. Bora. Tudo certo, né? Ele morreu, tá de boa. Quero ver se o Rodrigão vai estar lá sábado de novo, porque sábado a gente vai treinar. E depois, à noite, é a refeição livre. É noite. É, então, sábado tem que fazer esteira também. Por quê? Pra compensar o que a gente vai comer à noite. Que compensar, tá doido? É, é verdade. Bom, mas é uma hora de esteira. Não é não, é uma só. O seu é uma só? O meu é uma só. Eu posso fazer duas, mas eu só faço uma. E você, Lucas? O meu é duas. Você vai acompanhar nós, né? Porque você é legal. Não, sim. Eu posso fazer duas, mas eu faço uma só. No começo, na verdade, eu não fazia nenhuma. Aí, no começo, eu falo, não, não tem problema. É que, assim, na hora que você vê que começa a perder a gordura que você queria perder, mano, aí parece que se você comer uma coisa fora, parece que você vai perder o resultado, sabe? Não perde. Aí, eu, depois de um tempo, comecei a fazer. Agora, eu tô fazendo tranquilo, não vejo a hora de chegar sábado à noite pra... Você começa a ver o resultado, você não quer que eu estragar, né? É que é engraçado, parece que você vai estragar o que tá acontecendo, sabe? Mas não é psicológico. É, entre as pessoas... Uma refeição não estraga. Não estraga. Eu fiquei uns 15 dias sem saber que eu... Na verdade, a gente ajuda, porque daí, tipo, bota gordura, aí o corpo volta a queimar de novo aquilo lá. É um processinho, assim, que eu não entendo, mas os caras falaram que é assim mesmo que funciona. Não estraga. É que você fica ali na cabeça, parece que quando você comer, você vai engordar, sabe? É bizarro, mas é da hora. O Rodrigão nem pensa nisso, né, Rodrigão? Não. Apareceu a oportunidade, você tá comendo. Eu tenho até em jejum pra destruir, não é? Não, não, tô falando assim, que apareceu a oportunidade e o Rodrigão tá comendo. Eu como. Vocês parecem um burgão aqui agora no frente dele e comem. Eu como, daí eu compenso outro dia, né? Ah, aí, ó. Eu pensava desse jeito, de compensar no outro dia, daí no outro dia eu não compensava. Sei lá, velho. É, tipo assim, se você... Não, mas se você comer um lanche, por exemplo, um lanche, um McDonald's, por exemplo, mano, é umas mil e poucas calorias. Pra você queimar as mil e poucas calorias, você vai ter que fazer umas duas horas de esteira. Ah, mas tem uma dieta de duas mil calorias. Se você tem uma dieta de duas mil calorias, você vai comer aquele lanche, depois você come 500 calorias e já dá. Nossa, mas você não vai comer. Não, mas é. Mas pensa, você tem uma dieta de duas mil calorias, aí você vai comer 1.300 do McDonald's, aí você comeu o McDonald's de almoço. Aí você vai comer 700 só no restante do dia. Põe ele à noite. Mas não tem diferença... Você vai ficar de jejum no restante do dia? Tem diferença da caloria suja pra limpa? Tem, bastante. Porque assim, quando você coisa assim, você tá ingerindo 1.300 calorias, mas você tá ingerindo gordura ruim, né? Ou seja, daqui duas horinhas vai dar fome de novo. É aquele negócio, você vai ingerir as calorias que você precisa, mas você tá ingerindo caloria suja, né? É diferente de você comer, por exemplo, frango certinho e comer um McDonald's. Eu acho que o fator principal é a fome, porque você vai colocar 1.500 calorias, pra você comer 1.500 calorias limpo, você vai comer muito. É, e no McDonald's é um lanche. No McDonald's é um lanche, entendeu? Então é mais a fome. Se você aguentar fazer igual o Rodrigão faz, vai funcionar, mas ele não faz isso. É porque é um McDonald's. Ele não faz isso, porque se surgiu um McDonald's de manhã e surgiu um à noite, ele come à noite. Nossa, que alívio. Olha, se surgiu um de manhã e um à noite, tem um... Olha lá, olha lá. Aí a gente vê o que a gente faz no mês da semana. Viu? Aí ele vira um loop infinito, que daí no outro dia você tem um lanche de novo. Aí tem a pizza... Fogo, eu falei pro Luquinha ali, ó. O Luquinha chega e fala pra mim assim. Ai, Edu, eu não posso perder a oportunidade? Você vai num restaurante assim, que a gente nunca sabe se vai voltar. Igual lá em São Paulo, assim, que é um restaurante que só tem São Paulo. Aí dá a semana que vem, então é São Paulo de novo. É, mas hoje em dia, tipo, que nem um Mac, eu recuso. Mac e... É, mas hoje eu recusaria. É, tipo, hoje eu recuso. Mas se não é uma ideia? Mas se não é uma ideia, eu não... É porque um McDonald's, esquina ou não, em cada esquina tem um McDonald's, né? Então... Mas, mano, sinceramente, se eu for fazer refeição livre e ir no McDonald's, eu nem faço, velho. Tipo, eu quero comer coisa da hora, sabe? Não um McDonald's. Eu pensei em você, velho. É. Perder tempo no McDonald's. Tem que ser umas coisas da hora. Eu acho que McDonald's também de bolo, né? McDonald's Burger Kingdom, eu também acho que eu enjoei já. Eu come bastante. É, come muito, né, mano? É coisa nova. É coisa nova, assim, igual você tá... Outback. Eu nunca fui outback. Outback, madeira. Madeira, a gente comeu aquele burger aquele dia, né? Gostoso pra caramba. Então, esses restaurantes aí, vale a pena agora. Você vai se matar pra um Burger King? Não vira. É só pra você morrer. Nossa, eu queria um Whopper Duplo. Faz tempo que eu não como um Whopper Duplo. Ô, mesmo quando eu comia besteira a semana toda, né? Eu fiquei, acho que uns seis anos sem comer um hambúrguer do McDonald's, velho. Não, imagina um Whopper Duplo com aquele molho furioso, Luquinha, agora. Olha lá. Eu prefiro o Burger King do que o McDonald's. Não, sim. Só que eu não entendo nada de lanche, mano. Eu conheço aquele Whopper, né? Que fala, o normal. Duplo não aguento hoje em dia, né? Mas agora o Whopperzinho, aquele molho furioso, aquela cebolinha, aquele molhinho furioso, você vai falar que não quer. Adicionalzinho de salada, só pra ficar crocante o lanche, nessa, assim. Tem certeza que não quer? Deixa eu goliar a saliva agora. Tem certeza que não quer? Não. Isso aí a gente nega. Tô vendo. Bom, primeiro treininho, já foi. Sabadão, no dia da refeição livre, vou chamar o Rodrigão de novo. Vamos ver se ele não vai regar. E eu vou estar lá olhando de novo. Porque quando eu não tô olhando, ele arrega. Ele chega pro moleque e fala, Ai, não é que não tem mais dois, não tem mais três. Ou isso quando vai com o bom humor, ele fica assim, finge que fez. Então eu tô vendo, Rodrigão. Tô aqui, ó, pra te ajudar. A gente vai colocar o seu mau caminho, mas colocar no bom também. Entendeu? E vê se não foge, ó. Porque eu já chamei ele pra treinar também de perna, ele fugiu. Nos dias de perna, ele foge. Vou treinar. Sábado, sem falta. Depois, refeição livre. Nossa. Nossa. Que gostoso. É muita coisa, é tipo assim. Os caras falam, ah, não sei. Mano, chega no sábado, eu tenho vontade de comer tanta coisa, que eu acabo não conseguindo comer. Porque não dá pra comer tudo que você tem. Você que eu compro pedacinho de cada? Não, eu compro quando eu vou comer, porque eu gosto mais de doce. Então eu compro alguns docinhos diferentes, mas chega na hora que você não consegue comer tudo. Porque você compra várias coisas, na hora que você vai ver. Teve coisa de eu comprar e comer três semanas depois, porque não deu pra comer, ó. Porque acabou sobrando lá na hora que eu vi, não aguenta. Eu não sei se é porque o estômago realmente diminui. Acho que o nutricionista faz isso de pilantra mesmo. Ele chega e fala, come à vontade. Aí você chega lá e não aguenta. Você não aguenta. Não tem jeito. Eu lembro a última função do Deixo, do Edu, que a gente fez em São Paulo. Tipo, no Outback, a cara rasgou, ele não comeu, hein. Sobrou coisa, cara, ficou com uma dó, porque tipo... Ficou com uma dó ou não? Você regaçou tudo. Não, eu comi. Não foi aquela lá que você nem levou embora, não foi? Não, eu comi isso. Não. Nossa, eu fiquei triste naquela lá, hein, velho. E eu tava fazendo o déficit de carro. Ah, mas foi a primeira. Nossa, quase que eu falei, não, moça, coloca aí que eu vou levar embora. Calma, mano. É, na minha primeira eu não sabia que eu não ia aguentar. Aí a gente comprou um monte de coisa. E o Luquinha não aguentou comer, e o Leck não tava comendo. Nossa, sobrou aquelas quesadilhas gostosas. Aí sobrou as quesadilhas. Não, as quesadilhas levou. As quesadilhas levou, o Luquinha comeu depois. Comeu? Não lembro. Levou, ficou na geladeira lá. Uma vez sim, outra vez. Não, aquela vez que eu tava junto lá, que eu não comi nada, não levou. Ficou tudo lá. Sim. Mas dessa última vez que eu fui pro Outback, eu levei até uma chocolatinha da Linsheng, do Outback, que eu abri o Outback lá. Aquela lá foi mais balanceado. Só que o Luquinha é horrível. Eu nunca mais chamo o Luquinha pra fazer esse negócio. Porque, tipo assim, eu peguei aquele bumerangue, aí, mano, eu não peguei batatinha nem nada. Pensei, eu vou comer a batatinha do bumerangue, ele falou, ela comeu tudo. Ele nem perguntou se eu ia querer. A batatinha tá bom. Ele achou que você não ia aguentar. Ah, eu vou comer aqui pra não sobrar. Não, ele pode comer depois. Ele nem esperou, ele nem perguntou. Eu acredito que você não queria ela. Entendi. Você leu a minha mente daí. Era com cheddar e bacon lá, ou é só normal? Não, normal, era só batatinha, pô. Aí eu cheguei assim, falei, vou comer uma batatinha. Cadê a batatinha? Não tinha mais. É, que negócio, hein, pessoal? E tu não vai querer essa batata. Não, tem que pensar, tem que perguntar, Leco. Não é incrementada. Educação, tem que perguntar. Ah, mas normalmente você nem come aquelas batatas que vem no madeiro, no lanche lá, aquela que vem no potinho. Eu não como porque eu comia todo dia, mas agora que eu não como todo dia, eu quero? Ah, não sei. Tipo, eu não troco, por exemplo, um lanche pela batatinha crua, sabe? Agora se for aquela mais incrementadinha lá com cheddar, com bacon, aí eu como? Não, se o camarão desse... Não, mas aí é cada um, é cada um, gente. O Leco não gosta de carne, por exemplo. Ah, eu como carne, mas eu assim, se tiver frango e carne, eu prefiro comer frango. Olha isso, eu prefiro aquele Benihana. Ela fala aí, ô, Benihana. Não, não... Ele já não me pega, né? Ele já não gosta. Não me pega. Tipo assim, é gostosa a comida de lá, mas não é uma coisa assim, fala, nossa, que delícia, vamos no Benihana. Não, por isso que paladar é de cada um pra cada um. Sim. Eu gosto do Benihana. Entre comer um frango que eu como todo dia ali, grelhado, tá ligado? Eu prefiro comer o Benihana, aquela carninha lá. Ah, aí sim, né? Uma coisa sempre é a dieta. Agora, se for porque, querendo ou não, ali, você não tá comendo exagerado, mas tá fora, porque... Não tá? Lógico que tá. A carne é gordurosa, Edu. Qual a carne que o seu nutricionista passou pra você comer? Eu só posso comer patinha. Ah, ele não restringiu nenhuma carne. Ah, então, mas eu não posso. Então, querendo ou não, a carne que tem lá tem gordura. É porque são tipos. Tem isso aí que a galera não entende também. O Leco, ele tá fazendo dieta pra ficar trincado. O Leco tá fazendo dieta pra ficar, sabe, no shape. Eu tô fazendo dieta pra emagrecer saudável. São duas coisas totalmente diferentes. O Luquinha tá fazendo dieta só pra emagrecer. O Rodrigão não tá fazendo dieta. Você tá fazendo dieta, Rodrigão? Tô, lógico. Tá. Fala a verdade, Rodrigão. Lógico. Dieta pra ficar fortão. Tem que postar, então, pra gente ver lá se tá fazendo mesmo. É. Não dá pra acreditar. É, existem níveis. É, cada pessoa é de um jeito. Não adianta querer... É o que eu falo. O pessoal vai lá no meu Instagram e fala, O que você tá comendo? Não adianta, gente. O que eu tô comendo é meu. Você tem que ver em uma nutricionista e ver o que você precisa e qual é o seu objetivo, entendeu? Não adianta ser. O Luquinha, eu mesmo vou mudar a dieta dele sem continuar com essa cara de... Não, mas é no começo, mano. Não tem jeito, você diminui muito a... Mas, meu irmão, a outra vez, na dieta que eu tava no começo, houve uns 5 dias até mais. Mas aquela vez tá gordo. É, porque você não tava comendo caro, obrigado? Já sei. Foi zero. Tive uma ideia, então. Não vou mudar a dieta do Luquinha, vou mudar a car soft. O Luquinha tá desanimadão. Rapidinho, ele pula. Pode ser? Ah, vamos dar o Luquinha, melhor. O quê? Eu não quero. Aqui, ó. Vou andar com ela aqui agora, não. Aqui, ó. Essa não pode, porque essa aqui não tem ponta. Mas eu vou com ela mesmo, não vai aparecer no vídeo. Vou deixar só aqui, ó. Vou deixar aqui no bolsinho aqui. Vai, Luquinha, bora, mano. Bora. Rapidinho. Pronto, molequeada, treino finalizado. O meu foi normal, né? Graças a Deus, um treino, duas coisas, no mesmo dia. Mas aí é coisa de gente doida, coisa de gente que não tem o que fazer. E eu estava lá junto, né? Observando. Eu estava falando, porque fazer junto eu não faço, não. Coaching deles. Não tanto, não, mano. Falou. Primeira vez que eu fiquei tanto tempo nessa academia, mano. Primeira vez. É isso. Falou.